Eita meu Deus do céu, olha galera que delícia, olha o baião de doce que eu fiz aqui galera, top ó, baião de doce galera, quem não conhece não sabe o que é bom, muito gostoso, ô delícia de prato viu, olha que coisa gostosa, olha galera do céu, que coisa boa, um baião de doce que eu fiz aqui galera, muito bom, ficou gostoso demais, valeu galera, tudo de bom, um abraço